Vai ter que falar aquela frase. Posso pegar a lada dele? Claro que pode. Nossa, tô vendo? Aêêê! Pumudina, 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 pumudina. Ela vem na cavalgada, tô tatuada. O motorista quer ir pro bloquinho junto conosco. Ele perguntou, não, você tá hoje em horário de trabalho, você não pode. Só depois do expediente que ele pode ir pra gente. Como é que é? Depois daqui. Depois daqui é muchacho. Pra quem sabe o que é muchacho, comenta aí no canal. É, é. É muchacho. É lá no Paris 6, igualzinho, pumudina. Paris 6. E aí, Fio, já tomou banho? Já, dá um mergulho aí, pai. Aí, ó. Dá um mergulho aí, pai. Uma hora no busão. Vai nadar. Vai nadar também? Obrigado, dá um mergulho, né? E você vai nadar também? Vai trabalhar. Vai trabalhar? Qual que é a sensação de trabalhar no carnaval? Horrível. Horrível? Vai trabalhar amanhã? Vou. Vai trabalhar segunda? Vou. Vai trabalhar terça? Gente. Essa menina vai pegar depressão, senhor, com certeza. Enquete aí. Ela vai entrar em depressão, senhor, com certeza. Aí, família, descemos do busão. Mas o bagulho é, a gente não tá próximo do bloquinho. Fala pra ele, Salve. Olha, culpa do Igor. Nós tá andando pra caralho, pra caralho. Aí, ó. Fala pros caralho. Culpa aminhar nada. O trio elétrico andou, família. Agora a gente tem que ir atrás dele, ó. Vai dar três do caralho pra cá? Né? Que desgraça é essa? Aí, ó. Mas feia ali pra vocês. Mas até agora, mas até agora eu não vi uma diferença. É, eu também não. Eu não vi não, até agora. Só vi frango e feia. E aí, viando. Olha, viando até o viando. Isso é engraçado. Cadê o que tá neles? Tá ali, Jô. Uhul. Gatinho. Uhul. Gatinho. Uhul. Ó, de bondade, né? Ah, gatinho. O Igor falou que quer dar uma entrevista. Fala lá. Olha aí, Lohane. Lohane, cara. Você queria estar aqui na balada aqui com nós? Queria, sim, sim. Você queria? Queria. Então, vamos falar pra você. É um corte, é um corte. Qual a cor da calcinha? Qual a cor dessa calcinha? É vermelha, é vermelha. Não, vem. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Aí, já. Lohane. Já vamos na caça, já vamos na caça, irmão. Já vamos na caça. Fica beijando a boca. Não. Fala brincando, fala brincando. Fala brincadeira. É o seu rei. Pode agitar uma coelhinha. Não, não quero mulher, não. Olha a coelhinha ali. Não, eu vou uma com vocês hoje. Olha a coelhinha ali, ó. Moelhinho da Páscoa que traz, gente, pra mim. Um ovo, dois ovos, que isso aqui não. Aaaaaaaaaaay. Eu falei que o vai me dar uma uva que vai dar PT porque sabe que a amiga cuida quando o Pernambuco. Qual que é a sensação de ser o mais putido? É no sono, não tô pegando ninguém, pai. Tô pegando ninguém. Peguei ninguém hoje. Eu vim. Eu vim. Quem viu mentiu. Aaaaaaaaaaay. O Celino, o Palandré. Aaaaaaaaaaay. O Celino, o Palandré. Celino, 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 Celino. Amiga. Aaaaaaaaaaay. Aaaaaaaaaaay. Palandré, 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 Palandré. O Celino está falando é Palandré, Palandré, Palandré. É Palandré, Palandré. É Palandré, Palandré. Aaaaaaay. Aaaaaaaaaaay. 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 Você tá com o Palandré, doido? Família, você sabe quem nós encontrou. Quem nós encontrou. O Boca deu um nove, família. Aaaaaaaaaaaay. Eu tô com o Palandré, filha. Elas que lutem. Aaaaaaaaaaay. Uh, 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 uh. Boca deu um nove, cara. 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 O Celino, o Palandré. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy O que é isso? Ah, amigo! Isso vai sair na última. No YouTube. Momento de divulgação também. Ah, não é Paulo André? Não, gente. Vocês estão na frente dos caras... Ninguém vai lembrar da minha pessoa. Você quer fazer uma aposta? Ah, desculpa. Você quer fazer uma aposta? Você é da onde? Eu estou a 4. Ei! Eu não vou lembrar. Quem está da onde? É a sua aqui. É daqui. Vocês estão na frente dos caras mais famosos do mundo. Paulo André, no grupo e o Boca de 0,2! Você tem dois gamers do Fifa aí pra escolher. Ou o Nobru ou o Boca. É o Nobru, o Celinho, o Celinho, o Celinho. Alegria! É! Alegria! 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 Dá pra acompanhar! Alegria! 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 Momento cantada! Você trabalha na lotérica? Não! Por que? E essa raspadinha aqui? Cantada 2! Cantada 2! Cantada 2? Cantada 2 é? Eu escutei! Amiga, eu posso passar pra sua amiga? Vou passar um comentário pra você, seu pai trabalhou na Segunda Guerra Mundial, porque você é mó canhão. Prê, 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 me dá seu copo rapidinho. Valeu. Amiga, amiga, o 909, cara, tem droga nesse copo. Tô zoando, tô zoando, amiga, não avisaram não, amiga, não avisaram não, amiga, não avisaram não, amiga, ela é esportiva. A maior mentira que eu já ouvi, porque a minha mãe falou assim, não vai pro baile que o pessoal vai jogar uma droga no seu copo. Mentira que eu fico assim, ó, tem que comprar, tem que comprar. Os caras tão cachorro. E eu falei, família, eu já sou tapa. E qual que é a sensação de ser o mais comissado do carnaval? Eu não sou. A mulher me chamou de PA. Isso é bom? Isso é ótimo, pô. E você é o Boca de 09. Jogado, pretão. Me esquece. Boca, qual que é a sensação de tirar foto com o Messi? A melhor. Esse é o Boca de 09, amiga? Não. Aqui, ó. Tá numera, não. O PA. Eu. Esse é o Boca de 09. Eu. Prazer, no Bru. Aqui, ó. Tá numera, não. Não, 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 não. Aí, ó. Tem, gargou. Vai no patinho do meu grupo! Vai no patinho do meu grupo! Vai no patinho do meu grupo! Ensine ele a dançar! Toma! 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 Vai só! Vai só! Vai só! Aí, ó! Esquece, caralho! Usinou o Bert! Caiu o Bert! É! Tamo junto! Ai, que delícia! Esse aqui, ó! Amiga, não gravou! Quebrou! Acabou a pilha! Ainda bem que não gravou, porque eu tenho namorada! Ó! É menina, né gente? Aí, nós... Pronto! Pode usar! Um beijo no Nobru, então! Nobru! Free Fire! Nobru! Deixa eu ver! Ó o chefe aí! Isso aí, amiga! E você, amiga? Conhece o Boca de 09? Eu não! O Boca, você não conhece? O menininho pequeno? Você não conhece? Esqueci! Eu vou te lembrar agora! Olha o Boca de 09 aqui! Boca de 09! Boca de 09! Maravilha! O PA do Big Brother! Você conhece? Também não! Vou te lembrar ali, ó! Esqueci! 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 Eu não quero beijar ninguém, não! É de novo, idiota! É de novo, idiota! É a mesma mina que pegou a puro! O moral, o moral vai pedir! É a mesma mina que dá moral! Foda-se! Foda-se! É conteúdo! Você pegou a puro! E daí? Oi! Parece o pé do Big Brother, amiga! Oi? Oi! 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 O Palo André do Big Brother! Não! Não! O Palo André do Big Brother! Aqui, ó! O Palo André do Big Brother! Aqui, ó! O Palo André do Big Brother! Aqui, ó! Prazer! Eu não conheço o pé do Big Brother! Pode! 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 Tem o Boca de 09! O Paulo André do Big Brother! E o Nodu! E esse daqui? Esse é o anônimo! Pega, macho! Ei! Ele agora vai embora! Vai embora! Aê! 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 Como foi, mano? Aê! 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 Aê!